Esse é um ato que nós estamos fazendo nesse circuito aqui da Praça Marrocha, chamado Circuito da Presença do Aplicano no Brasil. E como essa data, nós estamos em janeiro, 25 de janeiro, 1835, aconteceu na Bahia a Revolta dos Malês e Nagô, então nós vamos fazer um ato para rememorar essa data. Dessa unidade Nagô-Malês e da revolta que foi feita lá na Bahia, que foi considerada uma das maiores revolta de escravo urbano das Américas. Essa comemoração também pretende, no final, nós fazermos uma posição em relação à invasão da África, em relação aos antigos colonizadores, que hoje estão novamente invadindo a África. Parece que eles não ficaram satisfeitos de terem sido expulsos enquanto eles colonizaram, mas parece que eles querem fazer uma recolonização. Então, nós estamos fazendo esse ato público aqui, da ação da cidadania, sobre a Revolta dos Malês e também sobre a invasão da África, que é um pata-morra do século XXI, esse século novo, que nós esperávamos que isso jamais acontecesse. Farrapos de Ideias, que assinei sobre o pseudônimo de Maria Daíba. Principalmente, há uns sete anos atrás, instituído principalmente na luta e na defesa das liberdades individuais, do legalismo e da constituição. globalismo, principalmente porque ele representa, nesse momento, um instrumento de luta. Até para 2014, nós temos, todo mundo fala no Brasil, na Copa do Mundo de 2014. Mas o Instituto do Presidente João Goulart acha que, antes da festa do futebol, nós devemos fazer uma profunda reflexão em 2014, no primeiro de abril de 2014, porque nós estaremos atravessando os 50 anos do golpe de Estado. A nossa parceria nessa luta, você sabe que nós estamos nessa luta há muito tempo, inclusive eu tenho até orgulho quando eu digo, principalmente, o Instituto do Presidente João Goulart resgata, antes que nada, a luta do Presidente João Goulart, que foi deposto em 2016. Homes e mulheres que tão gravamente enfrentaram o sistema da repressão, não só os de religião muçulana, mas também outros, os margores, que se juntaram para fazer essa reunião. Hoje, no dia, exatamente no dia de hoje, na época depois, estão reunidos lá em Addis Abega, na Antioca, 53 chefes de Estado de países africanos, para decidir conversar, saber o que está a situar para fazer essa oportunidade, para passar rapidamente. E existe um movimento da diáspora, que foi iniciado lá com o Marcos Gat, com várias ações a serem tomadas, estamos tentando se implementar e ainda não se conseguiu implementar praticamente nada, em algumas áreas, implantada. está com um problema de toda série de problemas econômicos e está com um problema também a gente tem aqui um caso de uma igreja nossa que é a Al-Qaeda todo mundo diz que a Al-Qaeda é inimiga dos Estados Unidos terrorista não acredita que aquilo é real e eles acabam conseguindo como eles fizeram com a Líbia eu estive na Líbia junto com ele a Líbia era um país que não devia nada a ninguém a Líbia conseguiu a longos anos fazer ligação fazer plantações dar educação de graça de popularidade, saúde de graça transporte de graça casa de graça e se você queria fazer implantar a nova ordem mundial para dominar todo mundo mas eles vão acabar sendo desmascarados brevemente e o que eles querem? domínio total do mundo através como sempre fizemos da comunicação da educação da saúde e do sistema de independência total então e esses chefes líderes estão lá reunidos africanos representantes desse povo tão bravo que pelos séculos tanto lutou e continua sobrevivendo a todo e tudo isto que a gente fizesse um minutinho de silêncio ao centro cultural da ação da cidadania eu interrompi da ponte aquele documentário de personalidades do mundo herói do mundo e eu queria apresentar agora aí veio uma grande seca e eu fui convocado a traçar o plano de abastecimento de água da cidade do Rio de Janeiro mas era preciso muito mais para fazer do Brasil uma nação moderna era preciso por fim a escravidão era preciso libertar também a terra dos antigos e decadentes proprietários coloniais e distribuí-la de forma racional entre ex-escravos e imigrantes a abolição da escravatura eu vivi para ver a democracia rural não sou o André Rebouças sou um cidadão negro brasileiro o engenheiro André Rebouças também foi abolicionista matemático astrônomo biólogo geólogo higienista e filantropo Rebouças também disse quem possui a terra possui o homem e eu digo sou o Alexandre Moreno sou um cidadão negro brasileiro o centro cultural o centro da cidadania tem tudo para receber uma convocação do companheiro e se tirar qualquer evento não só o de hoje que comemora a revolta a revolta última vez vai ter mas qualquer evento dele então todos por isso que sejam bem-vindos à cidade esse espaço é nosso como muitos espaços são nossos mas não temos acesso ainda mas para sediar a sejam bem-vindos a sejam bem-vindos a rua que tem um banheiro que tem a liga a nossa diretora vestiu o que é a delpina esse ano nós marcamos aqui justamente o estímulo 25 de janeiro aconteceu na Bahia a chamada revolta dos maletes essa revolta dos maletes tem duas coisas marcantes primeiro estabelecer os maletes já estavam no Brasil tiveram no Brasil a partir de 1808 e a cada dois anos eles faziam uma revolta porque sendo musulmano o depois lá diz que todo musulmano melhor todo escravo assim que ele abraçava o alvoro só que os escravistas eram expados então evidentemente reclamaram eles e a cada dois anos eles fizeram uma revolta e sempre evidentemente eram derrotados até que 1835 eles sozinhos não dava para eles vencerem realmente a força repressiva então estabeleceu essa necessidade uma vez que mostra a ser pura e simplesmente uma visão europeia concorrer a nossa universidade da qual você procurou e não veja a universidade como espaço de discussão para reformar esse Estado na verdade se nós queremos fazer realmente uma luta política consequente nós para reformar esse Estado reprimindo a nação nós temos que chamar evidentemente uma grande assembleia constituinte a partir dos movimentos sociais e éticos se não for assim o Estado brasileiro não será reformado porque eles não são os elementos errados juntos se nós não concordar não discutir mas errar apenas a vida de nós na rede dizendo de fazer evidentemente futuramente a pessoa futuramente vai ter valor futuramente eles vamos cobrar mas não foi possível nós fazemos porque nós brasileiros e brasileiras reconhecemos o direito de justiça a reparação histórica como indenização da dívida histórica ao povo negro e pobres indígenas